Digamos que eu esteja querendo ter um papo contigo pra explicar minha posição. Dá pra gente dar uma saída por aí, pra conversar? Sair? Mas a gente pode conversar aqui perfeitamente. Ah, sim. Mas é que eu pensei que você estivesse esperando alguém e... Bom, eu não quero atrapalhar. Não, não tem ninguém pra chegar não, Bruna. Nós podemos conversar aqui. Além do mais, eu gosto também de poder jogar no meu campo de vez em quando. Bom, a conversa tá boa, mas eu vou dar uma saídinha, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só gritar, Sorol! Sorol sou eu. Aí eu volto aqui, viu, senhor? Tô aqui fora. Se preocupe não, Sorol. Ela não vai me atacar tão duro assim. E se por acaso ela estiver armada, eu grito pro socorro. Ele tá gostando da sua visita, tá? Onde estava indo, Sorol? Vai, vamos lá, vai. Tá gostando? Vai lá. Gostando? Vem aqui, senhor. Tá tudo bem com o homem. Enfim, sós. Tua família? Ele já saiu. O que é que você quer? Amigos, então. Você não veio aqui pra me perguntar essas coisas. Você veio fazer o quê? Você acredita se eu disser que eu vim pra pedir desculpas? É, eu imaginei que você não fosse acreditar. Não, pode ser. Pode até ser. Agora, desculpas de quê? Da humilhação que me fez passar no dia que a gente se conheceu? Do que você fez no dia que a sua irmã me ofereceu emprego? Ou do dia que você me levou pro Recreio dos Bodeirantes, me fazendo quase perder o emprego? Ou foi por hoje, na casa da sua avó, que você tentou me expulsar da reunião? Como você vê, existe um hall imenso de desculpas a serem pedidas. Qual escolhe? Escolhe você. De quem é que você prefere que eu peça desculpas? De tudo. De tudo. Faça um pacote enorme de todas as humilhações que você me fez passar, desse pouco tempo que nós nos conhecemos, e peça desculpas de tudo. Eu acho que você tá pedindo demais, Ciro. Eu não vim aqui pra me humilhar. Eu vim aqui pra... Pra nada. Esquece. Deixa eu falar, tá? Faz de conta que eu não vim. Ah, não, não. Pera aí. Devagar, mocinha. Não é assim. Você veio na minha casa, bateu na minha porta, entrou, eu permiti. Lhe dei tempo, inclusive, pra se arrepender, enquanto eu tomava banho e ir embora. Você não foi. Agora você vai me explicar exatamente por quê. Saiu lá da zona sul e veio até aqui, ao subúrbio, pra falar com o empregado. Você quer me deixar passar? Eu não tenho que te dar explicação nenhuma. Tem. Tem que dar, sim. Mas tem mesmo. E se você quiser, eu posso lhe explicar por que você veio aqui. Quer que eu lhe explique? Eu vim aqui pra te pedir desculpas. Foi por isso que eu já te disse. Não, não foi. Ou, pelo menos, não foi apenas pra isso. Pedir desculpas foi a desculpa que você arranjou pra vir aqui, bater na minha porta e entrar na minha casa. Bruna, para de fingir um pouco. Eu sei por que você veio aqui. Eu sei por que você veio aqui. Pode ir. Eu deixo. Eu não preciso da sua autorização pra fazer o que quer que seja, seu Ciro. Então vai ficar. Não. Só que eu, antes, quero deixar bem claro que eu não gostei do que você fez. Não gostou mesmo. Não, não gostei mesmo. Eu não gostei do que você fez e como fez. Ah, você tá dando importância demais a isso. Afinal, foi só um beijinho. Pois pra mim foi uma agressão. Bom, se você considera isso uma agressão, então uma agressão se revida com outra agressão. Esteja à vontade. Ou talvez você prefira revidar a agressão com um outro beijão. Você é um cretino.